O meu nome é Mafalda Nesh Medine e sou investigadora no Grupo de Música no Período Moderno do CESEM. Na sessão de hoje temos connosco o investigador Andrew Woolley, que é membro do Grupo de Investigação Estudos de Música Antiga do CESEM. Andrew Woolley concluiu a licenciatura e o mestrado na Universidade de Leeds e nesta mesma universidade realizou também o seu doutoramento com uma tese dedicada às fontes da música para a tecla inglesa entre cerca de 1660 e 1720. É ainda diplomado na área de interpretação em piano forte. Foi docente na Universidade de Bangor e investigador na Universidade de Edimburgo e desde 2016 é investigador FCT no CESEM. Tem desenvolvido uma atividade de investigação intensa e que tem sido financiada por prémios da Music and Letters Trust, da American Handle Society, da Universidade da Califórnia e Los Angeles, do Center for 70th and 18th Century Studies Andrew Woolley organizou conferências internacionais e participou em diversos encontros científicos, tanto em Portugal como no estrangeiro, e é autor de vários livros, incluindo edições musicais, de vários capítulos de livros de entradas em enciclopédias e de vários artigos publicados em revistas da especialidade. As suas publicações centram-se num estudo de fontes musicais, focando a música inglesa para a tecla dos séculos XVII e XVIII, estendendo-se também à música inglesa para a ensemble. Mas abrangem outros tópicos, como a música italiana do século XVIII e a música francesa do século XVII, nomeadamente relacionada com a dança. Este último tópico é discutido no seu artigo publicado no mais recente volume da Revista Portuguesa de Musicologia. Andrew Woolley é editor da revista Early Music Performer, da National Early Music Association, desde 2009, e desde 2019 é membro do Conselho Científico do CESM e co-coordenador do grupo de investigação do qual faz parte. Atualmente desenvolve um projeto de investigação centrado na reavaliação das fontes musicais portuguesas entre 1640 e 1620, aproximadamente, e participa ainda em dois outros projetos de investigação, todos eles financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. A comunicação que o Andrew Woolley vai apresentar de seguida é dedicada à biografia do compositor-seix cientista Pedro Daraújo. Passo agora a palavra ao Andrew para iniciar a sua comunicação. Muito obrigado, Mafalda, pela sua introdução. E, como eu disse, vou falar sobre Pedro Daraújo, os factos conhecidos, a biografia do Pedro Daraújo, os factos conhecidos e novas informações. Desculpa, preciso de pautilhar a minha ecrã. Desculpa, preciso de pautilhar a minha ecrã. O Instituto Internacional do Orgão de Braga tem oferecido anualmente um prémio de composição em honra de Pedro Daraújo. O prémio é indicativo da estima gozada pelo Daraújo entre organistas em Portugal hoje. No entanto, este compositor permanece até hoje uma figura sombra. Enquanto a produção musical dele é valorizada, o conjunto de composições seguramente atribuídas é relativamente pequeno em comparação com outros organistas compositores importantes do século XVII da Península Ibérica e poucos dados biográficos são disponíveis. A situação foi resumida em 2010 pelo Sérgio Silva, quando declarou que o Arújo é um enigma envolto numa trama de informações contraditórias. Esta visão é apenas um ligeiro exágero. Enquanto algumas hipóteses sugeridas no passado são agora descartáveis, há poucos factos conhecidos seguramente sobre a vida dele e as suas datas de nascimento e morto só podem ser aproximadas. Uma tentativa de construir uma biografia de Pedro Daraújo pode começar com as duas fontes da sua música, um manuscrito de música para órgão compilada em nome de um desconhecido Padre Roque da Conceição, manuscrito musical 43 da Biblioteca Municipal de Porto e o manuscrito 964 no Arquivo Distrital de Braga. José Cristano Gándara Airoa identificou que os compositores indicados na primeira foram ativos em Braga, incluindo os organistas da Sé, José Veleite e António Careia, uma indicação de que pode ter origem em Braga. A segunda é mais importante. No entanto, pouco parece que o seu copista principal foi o próprio Arrujo. Com uma coleção de 243 folhas de muitos tipos diferentes de papel, em 32 fascículos, este manuscrito parece caótico à primeira vista. Também contém não só música de órgão, mas também dois repertórios secundários. Um de áreas e danças miscelâneas aranjadas para a tecla ou harpa, outro, um conjunto de responsáveis e alimentações para a voz só e contínua com a anotação de ornamentação elaborada. No entanto, cerca de 80% das cópias foram o trabalho de um indivíduo só, feito aproximadamente durante o período entre 1699 e 1715. Aparentemente, o Arrujo. Algumas páginas que têm aparência de rascunhos de um compositor permitem a identificação do copista principal da coleção como um compositor. Um exemplo de um desses rascunhos pode ser visto no Icra. De fato, várias das obras do órgão da coleção contém colecções de natureza criativa. E o copista foi provavelmente o compositor dessas peças. Além disso, várias das obras vocais mostram indicações que foram trabalhos em curso. Os argumentos para identificar o próprio Arrujo como aquele compositor dependem em evidências circunstanciais, mas, no entanto, bastante convincentes. Arrujo destaca-se no manuscrito que é, em grande parte, anônimo. Há dez obras do órgão que são atribuídas no manuscrito, além de duas outras que são atribuídas no manuscrito do Roque de Conceição. Não obstante, as obras anônimas que podem ser atribuídas a Arrujo através de concordâncias parciais. O copista principal foi também ocupado num processo de corrigir e amplificar o trabalho das outras copistas no manuscrito, se calhar porque alguns foram os alunos dele. As anotações sobre o trabalho de outros copistas incluem esta. Uma instrução para tocar o ritmo mais lentamente. Melhor ficar com semi-mínimas, seguida de uma outra para indicar a retomada do ritmo indicado na notação. Pressa. O meu foco hoje é informação biográfica, e não uma avaliação detalhada sobre o manuscrito 964. No entanto, quero resumir onde a informação publicada sobre o manuscrito pode ser encontrada antes de considerar o seu valor potencial como fonte biográfica. Publicações importantes sobre o manuscrito incluem a edição de Guerra do Orden, da maioria das peças para o órgão, que foi publicada na série Portugal e a música da Fundação Gulbenkian, e no seu livro sobre a música do órgão e a construção de órgãos em Portugal no século XVII. A edição complementou uma edição completa do manuscrito do Rock da Conceição, publicada antes na mesma série, e por este motivo não incluí a maioria das obras também encontradas no manuscrito no Porto. Trabalhos significativos posteriormente feitos sobre a música para órgão foram realizados por Bernadette Nelson, Edith Rocha e Sérgio Silva. Os dois repertórios secundários dentro do manuscrito, áreas e danças miscelâneas e a música vocal, permanecem em grande parte inéditos, embora alguns exemplos dessas repertórios possam ser ouvidos numa gravação de Mónica Piccinini e Manuel Villas, publicada pela Brilliant Classics, em 2012. Também no ano passado, publiquei um artigo sobre alguns das áreas miscelâneas. Há duas informações sobre a provenência e a localização do manuscrito 964, que têm implicações para a biografia de Pedro de Arujo, se for aceito que o Arujo foi o seu copista principal. Primeiro, há a inscrição Livraria do Boro, escrita numa mão não encontrada em nenhum outro sítio no manuscrito, numa folha preliminar, embaixo de uma outra inscrição, que indica o valor monetário da colação, escrita pelo copista principal. A inscrição implica que o manuscrito foi uma vez na Biblioteca do Convento de Santa Maria de Boro, um mosteiro grande cisterciã masculino, localizado cerca de 25 quilômetros à nordeste de Braga, mas possivelmente foi acrescentada após a vida de Arujo. Houve um órgão na Igreja no Convento na segunda metade do século XVIII e possivelmente antes. No entanto, não se pode dizer com qualquer certeza se a música no manuscrito 964 foi destinada para uso no Masteiro de Santa Maria de Boro. Por exemplo, a música vocal no manuscrito foi provavelmente destinada para o uso de uma instituição feminina, porque é acompanhada por uma imagem de Santa Cecília. A segunda é esta carta escrita por António Álvaro de Matos ao seu cunhado, Pedro Rebelo de Matos, mestre da Capela de Catedral de Lamego. O copaísta principal do manuscrito 964 reutilizou todas as partes brancas do papel para copiar um rascunho de uma das peças vogais. O capacelho da carta foi parcialmente riscado e é obscurecido por as linhas de pauta, mas é legível em parte e é possível confirmar quem foi o destinatário. Com a ajuda gentil da genealogista Regina Castro, foi possível transcrever a maior parte desta carta. Segundo informações publicadas pelo historiador de Lamego, Manuel Gonçalves da Costa, em 1977, Rebelo de Matos foi regente da capela em Lamego, pelo menos entre 1689 e 1704. A partir de um documento de inquireção de Geneer, é possível também estabelecer que o Rebelo de Matos nasceu em 1655 e originou na cidade de Ponta Lima. O seu cunhado, António, e a sua esposa, Ágatha de Barros, a irmã do Rebelo de Matos, também veio desta cidade e aparentemente viveram lá. As circunstâncias em que o Araújo veio a estar na posse da carta são, no entanto, misteriosas. Está rasgada, num lado, uma indicação que tinha um celo e foi presumivelmente entregue ao Rebelo de Matos em Lamego. A carta só trata de assuntos familiares e não se refere à atividade musical do Rebelo de Matos. A informação do manuscrito 964, o próprio, não tem muita possibilidade de interpretação sem um conhecimento mais alargado, que vem de documentos arquivísticos, como registros institucionais ou registros genealógicos. Confesso que, neste momento, não tenho sido capaz de avançar muito mais o conhecimento, além daquilo que foi alcançado pela Guerra Todra, no seu artigo de 2001 sobre o Pedra do Lujo, para a segunda edição do New Grove Dictionary of Music and Musicians. No entanto, um levantamento sobre os documentos relevantes poderia ajudar para confirmar quais são os factos conhecidos e de onde provém a informação fornecida pelo Dódora e outros que escreveram sobre o Araújo. O primeiro documento a ser descoberto que se refere ao Araújo é um volume agora perdido que registrou as entradas no Seminário Conselhar de São Pedro, em Braga. O documento chamava-se Livro Segundo das Entradas dos Colegiais e afirmava que, em julho de 1662 ou 1663, o Araújo tinha sido nomeado o professor de canto de órgão e contraponto. Segundo informações publicadas pelo Monsenhor José Augusto Ferreira, numa história pioneira do Seminário Conciliar em 1937, o Araújo começou em julho de 1662 e deixou a posição numa altura indefinida em 1668. O volume ainda encontrava-se no arquivo do Seminário após a Segunda Guerra Mundial, quando foi visto e transcrito pelo musicólogo Manuel Joaquim. Tentativas de localizar este documento mais recentemente falharam, mas, felizmente, a transcrição de Joaquim foi incluída num dicionário de músicos de Braga compilado pelo musicólogo e compositor Álvaro Carneiro e publicado em 1959. Como mostrado no ecrã, a transcrição implica que a parte da relevância para o Araújo tinha um ou mais assinatores, o nome dele aparece várias vezes, e que a leitura de Ferreira foi parcialmente errada. O mandato de Araújo aparentemente começou em julho de 1663 e não no ano anterior, como tinha sido sugerido pelo Ferreira. Menos felizmente, o Carneiro o Carneiro introduziu a sua própria interpretação errada mais crasso, um erro que influenciou investigadores posteriores. Sugiriu que Pedro de Araújo morreu em 1684, citando um registro de óbito de um padre Pedro de Araújo na sede de Braga, datado ao dia 9 de dezembro daquele ano. O Santiago Kastner, cético sobre a ligação, mas aparentemente influenciado por esta sugestão, propôs posteriormente que, em 1979, que o Araújo nasceu entre 1610 e 1620 e que morreu nas últimas décadas do século XVII. Esta sugestão tem sido seguida por outros escritores. No entanto, descobertas subsequentes permitiram uma nova hipótese mais convincente. Também foi sugerido pelo Kastner e outros investigadores que o Araújo era um organista da Sé de Braga. Esta sugestão foi posteriormente confirmada pelo Manuel Lopes Simões, que descobriu que o Araújo ocupou a carga do segundo organista entre 1662 e 1665. Isto é, simultaneamente com a sua posição no seminário. A fonte desta informação não foi indicada na literatura e precisa de ser identificada. A informação foi publicada pela primeira vez pela Guerra do Dódera em 1992 no seu livro Os órgãos da Sé Catedral de Braga, numa altura em que o Simões estava a fazer uma pesquisa detalhada sobre a Capela de Braga. Um pouco mais tarde, na sua dissertação de doutoramento de 1998 sobre a atividade musical nos mosteiros beneditinos portugueses, a Elisa Lessa reportou a mesma informação com algumas mais detalhes. Enquanto não é claro se a fonte de Simões indicou a razão porquê o Arrujo deixou a sua posição na Sé em 1665, a informação forneceu algumas pistas valiosas sobre a sua idade. Simões sugeriu que Arrujo nasceu provavelmente por volta de 1640 e supôs que ele era o Pedro de Arrujo que se tornou o reitor de São Salvador de João por volta de 1665. O Pedro de Arrujo de João permaneceu nesta posição até pelo menos 1704 e assim a implicação é que o Arrujo era jovem em 1663. João é uma pequena cidade situada entre a Vila Nova de Famalicão e Guimarães aproximadamente 15 km a sul de Braga e a identificação de Pedro de Arrujo como o seu reitor parece ser à primeira vista questionável. No entanto, em 2017, a história do Eduardo Pires de Oliveira no misturo sobre os órgãos da Igreja de Santa Cruz de Braga confirmou que o organista e compositor e o leitor de João eram, de facto, a mesma pessoa. Um documento sobre os trabalhos do organeiro Geraldo Vieira feitos em novembro de 1692 afirma que a obra de Vieira foi avaliada e aprovada por mestres pérditos na arte da Tanger ou órgão como foi o reverendo Pedro de Arrujo reitor de João como também Geraldo de Crasto e José Leite. No século 17, a Igreja de João tinha várias melhorias financiadas por uma confraria, a confraria do Senhor. Provavelmente, em finais do século 16 ou princípios do século 17, a confraria acrescentou uma segunda nave e de acordo com um documento citado pelo historiador e compositor do local, Benjamin Salgado, as celebrações da Semana Santa em 1686 foram feitas com grande dignidade. Não há, no entanto, evidências que um órgão existia na Igreja. Os registros da paróquia mostram que o Arrujo exerceu a sua carga com o reitor com diligência durante todo o período do seu mandato. Exigiu apenas periodicamente um coajutor em seu nome para realizar ritos. A implicação é que o Arrujo embora tinha receptividade a várias influências estilísticas na sua música de órgão, foi ativo na região de Braga ao longo da sua carreira. Os registros também ajudam a confirmar que o copista principal do manuscrito 19164 foi o próprio Arrujo na mão do reitor. A sua assinatura aparece abaixo de cada entrada numa forma mais elaborada, mas no corpo de cada entrada o seu nome é escrito numa forma mais simples. As formações das letras são parecidas quando são comparadas com aquelas no manuscrito musical, especialmente quando são consideradas as entradas que datam após 1690. Durante o resto desta apresentação, gostaria de partilhar algumas das minhas tentativas de identificar a família de Pedro de Arrujo. Ainda não tenho resultados definitivos, mas o processo levou-me à identificação de músicos e dinastias de organistas em Braga, alguns dos quais poderiam ter pertencido à sua família ou dinastia. Os registros paroquiais poveses se referem à profissão de um indivíduo e são fontes primárias para este tipo de investigação. No entanto, o registro de baptismo de Pedro de Arrujo não tem muita possibilidade de ser descoberto de forma celeste ou sem informação colaborativa, especialmente devido à prática em Portugal no século 17 de dar às crianças um nome da família diferente daquilo dos pais. Neste sentido, é lamentável que documentos relativamente aos processos a que Arrujo foi sujeito para se tornar padre aparentemente não existem, ao contrário de seu colega Pedro Rebelo de Matos mencionado anteriormente. Uma abordagem alternativa é tentar encontrar informação sobre outros músicos e organistas com os quais Arrujo possa ter tido uma relação familiar, como por exemplo, o organista Sebastião Fernandes, que morreu em 1651. O seu filho, chamado Sebastião, mas com o apelido Arrujo, está documentado como organista. Segundo informações publicadas por Eduardo Pires Oliveira, Sebastião de Arrujo foi responsável pela reparação do órgão de Santa Cruz em Braga em 1678 e também concertava o órgão da Misericórdia de Braga entre as décadas de 50 e 70 do século 17. Sebastião de Arrujo aparece numa lista de crianças crismadas nascer em 1630 e se calhar nasceu por volta de 1620. Tal como o Pedro de Arrujo, Sebastião de Arrujo foi padre. No seu caso, reservatório em São Salvador de Mazedo em Monsão no distrito de Viano do Castelo. Os paralelos entre a carreira de Sebastião de Arrujo e a de Pedro de Arrujo são intrigantes. Ambos eram organistas, uma vez ativos em Braga, mas não foram organistas da Sé durante qualquer período significativo. Sebastião também parece ter sido afluente e se caleia tinha um estatuto social. Segundo Eduardo Pires Oliveira, em 1678, foi contratado consertar o órgão da Armandade de Santa Cruz, mas recusou-se o pagamento, aceitando apenas que a ordem lhe pagasse as suas despesas. é uma tentação especular que o Pedro de Arrujo também tinha motivos parecidos para não ter perseguido cargos musicais importantes na sua carreira musical. A minha tentativa de localizar novos dados para fundamentar tal especulação até hoje não foi um grande sucesso. No entanto, a minha identificação do manuscrito 964 como um possível manuscrito de autógrafo abriu algumas outras áreas de investigação de interesse, tais como os métodos de trabalho de Pedro de Arrujo como compositor e professor de música. O estabelecimento dos factos biográficos conhecidos é importante, mas investigação sobre o manuscrito 964 próprio oferece a promessa de proporcionar uma visão de um tipo raramente disponível à investigação musicológica sobre a personalidade musical de Arrujo. Obrigado pela sua atenção. muito obrigada André pela apresentação e por estas novas informações sobre este compositor português Pedro de Arrujo e a sua importância na Catedral de Braga e também na Igreja de João Ano aqui no Norte de Portugal. Não sei se temos algumas questões que tenham sido colocadas no YouTube ou se alguém quer colocar agora alguma questão ou fazer algum comentário sobre esta apresentação. Então foi compreensível mais ou menos o que disse? Qualquer coisa que precisa de clarificação? Acho que foi muito interessante. Havia já agora se ninguém quer comentar aquele documento que o André apresentou sobre reitor da Igreja de São Salvador de Joano em que no fundo é a fonte que indica que ele terá mesmo exercido esse cargo o documento que comprova isso e é curioso ver que a par do nome de Pedro de Araújo como peritos tinham sido lá indicados nomes de dois possíveis alunos de Pedro de Araújo o Geraldo de Castro e José Leite que foram organistas na C de Braga pelo menos levanta-se essa hipótese? Sim, possível, sim mas também houve outros professores possíveis Geraldo de Castro é uma figura um pouco mais jovem de Araújo acho que ele tornou-se o mestre de seminário a mesma posição de Araújo nos anos setenta ou oitenta do século dezessete e eu não sei não lembro se tornou organista da C depois mas o José o José Leite era um organista da C e morreu em 1712 e disse no óbito que era organista sim há possibilidade que temos essas ligações e é interessante ver esses nomes em conjunto com o Pedro de Araújo naquele documento que o Eduardo Pires de Oliveira publicou mas também no manuscrito 964 há hipótese que temos lá as mãos dos estudantes de Pedro de Araújo mas a identificação dessas estudantes depende da existência de exemplos de escrita dessas organistas para estabelecer uma ligação entre a escrita no manuscrito das copistas secundárias e as mãos dessas organistas poucos dados existem sobre José Leite acho que só encontra coisas nas registros paroquiais e já agora os registros paroquiais que consultou tinha indicado portanto na freguesia de Joana a partir só da década de 90 pelo menos nas assinaturas tinha indicado as datas de 1692 para a frente creio eu mas gostaria de saber se foram pesquisados registros anteriores esta última década do século 17 sim eu escolhi aquelas assinaturas porque são mais perto da data do manuscrito 964 e também há mudanças na escrita do Arrujo entre os registros mais antigas e em geral a escritura nos registros mais recentes são mais parecidas com a mão do manuscrito musical mas ele esteve como reitor a partir de cerca de 1665 não é? nessa altura não sei até que ponto seria fácil para fazer uma pesquisa desses registros dessas épocas nomeadamente É uma fonte importante sim é o por exemplo há algumas por exemplo podemos dizer que o Pedro de Arrujo exerceu o cargo do reitor durante este período e portanto não não há evidências de uma ausência no outro fora da região de Braga também vale a pena ver alguns dos juridictos porque dizem tem lá informação sobre os colegas dele e uma vez o Arrujo diz entre os testemunhos pode ter um nome e ele diz meu familiar então ele isto é uma pista para identificar membros da família de Arrujo mas são nomes que não não permite a interpretação uma coisa interessante é durante os anos 60 uma pessoa que desculpa porque a igreja precisava de um coadjutor e este coadjutor é nomeado às vezes e um das coadjutor é um outro Arrujo acho que é um Paulo de Arrujo e acho que identifiquei o documento relativamente à inquilição de gener deste Paulo de Arrujo e preciso de ver este documento mas se fosse uma ligação familiar com Pedro de Arrujo temos a hipótese de identificar a família dele mas mas ainda não ainda não fiz isso preciso de voltar para o arquivo deste vital um trabalho árduo estar a pesquisar tantos livros bom certo é que Pedro de Araújo não era cónugo não é? pelo que se saiba não é? não existe essa informação de que estivesse não existe documentos sobre os processos para tornar padre e eu não tenho a indicação que ele era cónugo não encontrei nesta altura da vida em que estava em Joana poderia ser a altura de contrair matrimónio estaria em meia-idade não é? porque possivelmente nasceu em 1640 à volta disso não é? e aqui em 65 poderia ser nestes paroquiais que se encontrasse algum registro de casamento que mencionasse o seu nome e por aí vir a ter outras informações mas só está uma agulha num palheiro estaria a procurar o nome nos milhentos registros de casamento não é? Acho o Arrujo nunca casou não? Acho que não é possível um padre pode casar nesta altura não mas era só a perguntar tinha sido identificado que ele era cónomo ou que exercia essa sim porque ele tornou-se reitor de uma igreja acho que isto indica que era um padre e também no documento descoberto pelo Eduardo Períste Oliveira visto se ter examinado o conceito do dito órgão por mestres espíritos na arte de Tangier como foi o reverendo Pedro de Arrujo porque isto era uma informação que ainda não tinha sido divulgada anteriormente não é? Não foi publicado muito recentemente mas antes de qualquer forma o Manuel Lopes Simões já sabia que Arrujo era o reitor de João antes de 2017 então eu não sei se o documento que ele descobriu sobre a posição de Arrujo na Sé segundo organista na Sé incluiu esta informação mas foi uma ele adivinhou que o Arrujo saiu da posição na Sé em 1665 no mesmo ano em que tornou-se reitor de João mas não sei se isto houve uma hipótese ou foi baseado num outro documento que conformou a presença de Pedro de Arrujo em João é um pouco frustrante porque a localização de muitos destes documentos ainda não não foi possível provavelmente o documento que Manuel Lopes Simões descobriu é no arquivo distrital o que lá tem documentos relativamente à Mitra de Braga atos capitulares mas é uma grande quantidade de documentação e eu não sei exatamente onde posso começar mas se calhar existe no arquivo distrital também existem alguns documentos no arquivo da Cé o arquivo da Cé tem alguns documentos que descrevem a composição do coro de Braga no século 17 são listas que indicam quem cantou durante um período de um mês na Cé e tem os nomes dos cantores lá alguns são Arujo o nome Arujo aparece várias vezes também Fernandes mas lamentavelmente a pessoa que copiou esses registros raramente incluiu o primeiro nome então não sabemos qual é o Arujo qual é o Fernandes mas evidentemente os nomes Fernandes e Arujo são comuns mas têm uma ligação com músicos na Cé e eu tentei procurar essas pessoas nos registros paroquiais para ver se existe um registro relevante para Arujo mas o problema é que esses membros do coro também eram padres não foram casados então não vamos encontrar registros de casamento para essas pessoas que normalmente são os mais úteis para identificar membros da família Cá dúvida e o trabalho ainda por fazer é sempre difícil quando se faz uma pesquisa sobre a biografia sobretudo de pessoas cuja documentação é difícil de encontrar como é o caso de músicos do século XVII é um trabalho árduo mas interessantíssimo nem sempre dá os seus frutos imediatos mas também é esse um grande interesse fazer isto à espera sempre de surpresas quando encontramos algum documento alguma coisa que está ligado é um grande prazer sim exatamente muito bem eu agradeço ao André a sua apresentação e falar um pouco sobre este compositor ainda não muito conhecido podemos dizer queria informar a todos que vissem posteriormente esta sessão que podem deixar os seus comentários na secção de comentários do Youtube ou então escrever para o e-mail do Andrew que está cujo endereço está no site do CXM na página pessoal do investigador e também queria anunciar que a próxima sessão será no dia 24 de junho e serei eu na fala da Nesh Medin do grupo de investigação de música no período moderno a apresentar uma comunicação a comunicação tem por título música portuguesa para instrumento de tecla acompanhado datação e análise da sonata prima de Francisco Xavier Batista e esta sessão será moderada pelo Andrew Wully terminamos então esta sessão muito obrigada e até breve